Tá funcionando essa merda. Vamos gravar sem dia. Vamos ver se ele não tá aqui, vamos fazer nada. Vamos começar a gravar essa porra. E aí, Lucas? E ontem, tudo bem? Foi tranquilo. Foi legal, né? Então... E aí, rapaziada, quer assistir o Aftermath? Bora! Ih, caralho. Se eu vou gravar, eu vou gravar. E aí, rapaziada, quer assistir o Aftermath? Estamos de volta. Eu já tô com o quê? Com o meu amigo tudo aqui, porra! Valeee! Zumbito, vocês já conhecem. Olá! Zezito, brother nosso também, que já joga há muito tempo. Fala, galera. E o Lucas, meu segurança, meu brother, meu guardião. Caspone do Aftermath. Caspone do Aftermath. É o segurança do Aftermath. É o segurança do Aftermath. Se você quer transformar com a gente, já tá mais maluco. Bem, o que a gente tá fazendo aqui hoje? Juntei esses meus amigos todos pra gente falar de dungeon crawler. Se você já viu, eu e o zombie, a gente fez um sobre zumbis. Não foi, zumbi? Velho. Falamos sobre jogos de zumbis. E a gente vai falar sobre dungeon crawlers. Qual é o dungeon crawler que a gente não gosta? E qual é o dungeon crawler que a gente gosta? Tranquilo, Zezinho? Com certeza. Então, qual vai ser a parada? A gente vai primeiro definir o que é um dungeon crawler. Pra gente poder trabalhar em cima disso aí. Né? A gente conversando na cozinha agora há pouco. O que que a gente chegou a conclusão? Diz pra gente aí, Zezinho. O que que a gente chegou... O que que é um dungeon crawler pra gente? Professor Zé. Professor Zé? Professor Zé. Não, dungeon crawler é... Jogos de exploração. Né? Envolve a exploração. Você vai entrar na... Na masmorra. Isso. Você vai milhar recursos. Vai bater. Vai evoluir o personagem. Precisa ter miniatura, zombie? Não precisa ter miniatura. Não precisa ter miniatura. Não precisa ter miniatura. Precisa ter tabuleiro do mundo lá? Precisa ser de fantasia medieval, Lucas? Claro. Não precisa ser de fantasia medieval. Porque todo mundo acha que dungeon crawler... Ele... Ele foi criado esse dungeon crawler. Em cima da fantasia medieval. Ah. De entrar na masmorra, matar monstros, pegar tesouros e tal. Não sei o quê. Sacou? Mas hoje você tem vários dungeon crawlers... Exato. Que não são focados em fantasia medieval. Tem sci-fi. Tem situação atual. História intesa. Pós apocalíptico. Pós apocalíptico. Zumbicídio. Caralho. Essas coisas. Velho oeste. Velho oeste. Mostro sci-fi com steampunk. Misturando. Tem vários tipos de gêneros. Então a gente vai chegar e escolher dentro dessa faixa. Exato. Bem, então a gente vai começar pelos que a gente não gosta. E meu brother Lucas que vai falar o primeiro. Lucas, diz aí. Qual é o dungeon crawler que você não curte? Bom, o primeiro que eu vou falar que eu não curto é o Shadow of Brainstorm. Por quê? Porque não fui daquele que tacou fogo, não. Tacou fogo no jogo? É, não. Me taquei fogo no jogo. Eu acho que ele tem uma pegada bacana que é você sai da dungeon, volta na cidade. Você compra lá, vai no local. Pode ser que dê merda e tal. Pra mim ele tem o melhor afternet. Sim. Acabou o jogo ali. Aquela pra dois minutinhos. Isso é novo. É um dos melhores jogos. É o melhor. Eu vi em algum lugar, achei novo, mas legal. Bela ideia. O problema é o trigger de endgame. Você não sabe nunca quando vai acabar. Se eu viro uma sala e o meu objetivo vai estar ali, ou se daqui a duas horas o meu objetivo vai estar ali. Então às vezes tava uma mesa muito grande, pode prolongar demais o jogo, além do que é. No que eu joguei, deu um jogo curto, foi legal. Mas eu imaginei aquele jogo com duas, três olhos e ia se arrastar pra mim. Eu já tive jogo, eu já tive partida do Shadows of Greenstone, que levou bastante tempo justamente por causa desse chiclete. De abrir tile, não viu o objetivo, outro não quer e a crew e vai abrindo e vem monstro, vem monstro e vai. Então, parece que os caras quiseram fazer um sandbox. É. Sabe qual é o mundo? Vamos fazer uma parada de mundo aberto, sem definir, vai abrindo. E os dois últimos eram os dois clubes que a gente precisava, então a gente teve que abrir quase tudo pra poder aparecer. Sim. A gente jogou uma partida, acho que ia setar, e a gente levou duas horas e meia pra chegar lá no fim. Três salas. Não ganhou, aí o pessoal foi embora, não fizemos o After Match, lembra disso? A gente não fez o After Match. Que é o mais maneiro do jogo, que é o pós-jogo. Exato. Que foi pro dia seguinte e esse dia seguinte. E morreu. Eu joguei pra... Cara, Shadows of Greenstone, eu joguei pra cacete. Ele chegou, a gente recebeu lá, com meus amigos do lado de Tijuca. A gente chegou, meu irmão, jogou, sei lá, mais cinco, seis partidas direto, campanha anotando tudo. Evoluímos os personagens, porque você tem aquela trilha de evolução dos personagens. A gente evoluímos os personagens e, meu irmão, foi irado. Só que chegou uma hora que a gente entra nessa, de que não sabe quando vai acabar. O jogo pode levar uma hora e meia ou três horas, cara. Isso vai enchendo o saco. Não tem um... É, cara. Então a gente parou de jogar o Shadows por causa disso. Porque a gente não sabe se a gente ia começar sete horas, se a gente ia terminar antes das dez, cara. Então o Hulk foi morrendo. Beleza? Verdade. Então, Zé, qual o jogo que você não põe de Strangerocross? Cara, eu não tive uma experiência muito boa, na verdade, eu não falei um pouco boa, com o Talismã. Talismã. Puta. Talismã. 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 Maluco, eu odeio... Cara, tem três jogos na minha vida que eu não sento pra jogar nem a cacete. Talismã. Aham. Bat Finder. O Battle Card, aquele que é de carro. Aham. E o Flip Seed. Então. Talismã foi o seguinte. Eu tenho um amigo e ele, acho que foi na Bienal. Aham. Aí foi no estande da Devy. Aquela caixa que chama Terceiro, porque o jogador ia entender. A caixa linda. Aquele roboqueiro. Aquela caixa linda. A caixa linda. Ele tem a limitação da Lindo, então assim, tem que comprar jogo em português. E o Talismã, caixa bonita, grande. Porra. Vamos, bro. Abril era o... Personagem pra caralho. Quando vieram dois personagens iguais. Não vamos falar sobre isso. É. Abril o tabuleiro era aquele tabuleiro do... Do banco imobiliário. Snakes and Leathers. Snakes and Leathers, né? É. Aquele que mais sobe. Você sobe a escada e desce a escada. Mas e do jogo, assim? Eu nunca joguei em tarde de manhã. Jogamos. Jogamos, assim. Levou também duas horas e tanta. Chegou no fim. Ele tinha... Ele tava muito na minha frente. Pra chegar no chefão lá, no posto. E... Ele não conseguia bater no cara. Porque tinha que tirar um resultado cinco ou seis no dado. É uma combinação no dado pra poder fazer. Porque quem não conhece o Talismã? Talismã é um jogo que você tem que ficar rolando o dado toda hora. Você rola o dado e escolhe. Vai pra esquerda ou vai pra direita? Aí quando você vai ficando mais forte, você vai passando por um nível interno. São três... No tabuleiro. Até chegar no dragãozão. São três... Como se fossem três círculos concêntricos. Você começa na periferia e vai pro centro. Vai pro centro. E tudo isso, meu amigo, é rolando o dado, combinação de dados. É fedorento. Porque você rola o dado e você pode contar as casinhas. Isso. Pra saber o que é aquela casinha. Ah, eu vou pra esquerda ou eu vou pra direita? É ridículo. É só isso que você faz. Caiu, bota equipamento. É um núcleo... É quase um jogo de um jogo da vida, cara. É. O núcleo tem que torcer pra entrar, né? É. E esse também é o que tu não gosta, né? Eu também odeio pelos mesmos motivos. É... Você precisa de um determinado resultado específico no dado. Pra você poder fechar o último ciclo e ir pro showdown. Pra você poder matar o cara e vencer o jogo. É, e tu tem que ficar equipando, né? Tu tem que ficar ocupando o nível, o primeiro equipamento. E essa batalha também depende de dados. Tudo! E você tem que pegar... Aí tu faz um personagem sinistro... Não, mas aí tu não consegue fazer tudo. Não consegue, porque você tem que pegar um determinado item específico que só um tem. É aquele lance. Não é aquela coisa de, ah, tem que tirar seis porque seis é bom. Não, porque às vezes é melhor pra dar um. É. Aí tu tira seis. Aí tu tem que tirar seis, tu tira um. Aí você pega pra... Porra, cara. É muito bizarro. O Talisman eu acho que era decepcionante com um jogo moderno. É decepcionante. Eu acho que esse foi um dos grandes problemas. Quando eles relançaram, não mexeram nas regras, entendeu? Mantiveram. Mantiveram e pioraram. Melhoraram a arte. O Talisman? O Talisman, ele foi quando a Games Workshop vendeu a licença de uso da marca pra Fantasy Flight. Aí a Fantasy Flight chegou, fez o Talisman. Que ele é baseado no universo do Warhammer Fantasy. Sim. Sacou? E eu vim do Warhammer 40k. Depois a Fantasy Flight lançou o Helic, que é a mesma coisa que o Talisman, só que no universo do Warhammer 40k. Que é de onde eu vim. Joguei o Warhammer pra cacete, tenho um exército de Necronos e tal. Era o meu mundinho durante 10 anos. De 98 a 2007 eu joguei muito o Warhammer 40k. Então era pra eu ficar empolgado. Mas cara, nunca toquei no Helic. Porque é o Talisman em outro universo. Em outro desenho, em outro arte. É, e quando eu joguei ele também foi um grosso por causa disso. É um retema. É um retema. Eu cheguei, sentei e a gente conhece bem essa coisa de retema. Porra! É uma casada que faz uma espada maneira. É. Aí cara, a gente ficou rolando o dado. Num churrasco a tarde inteira, mano. Aí o cara que tava fortão, chegou no dragão. Eu fui indo, fui indo, fui indo. E eu empatei com o cara. Porque o cara não conseguia tirar o número pra fazer o dragão. Cara, isso é broxante. Você não tem gerência nenhuma. A única coisa que você faz é escolher ir pra esquerda e pra direita. Isso é Talisman. Então ele é bem fedoreto mesmo. Dureza. Meu querido, e você? Qual é o que você não gosta? Cara, eu não curti. Eu tinha uma vibe absurda pra jogar esse jogo. Um brother comprou. E eu não curti o Masters of Madness. Da Fantasy Flight. É... Tchutchulo. Tchutchulo. É Cthulhu, cara. É Cthulhu. É, eu sei. Meu irmão. Cleiton. É o 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 Cleiton. Só que quando você vai jogar... Tinha parte daquele princípio que tu no jogo pode dar split na galera, na party. Tem todo mundo junto. O Keeper trabalha mais do que o Decent trabalha. Só que eu não curti. Ele te dá uma dica. Você escutou um barulho vindo do laboratório. Porra, todo mundo vai pro laboratório. Não existe aquele explorar. Não existe aquela coisa de, pô, será que é pra cá? Todas as missões que eu joguei do Mansion of Madness foram broxantes por causa disso. Porque tu já ia na call. Barulho não sei aonde. Dá pra lá. A única coisa que eu realmente gostei e que me fez jogar ele mais de uma vez, eu joguei umas 4 partidas, 5 partidas, foi o lance dos puzzles. Eu acho aqueles desafios dos puzzles, sabe qual é? Quando tu pega... Já chegou a jogar o Mansion of Madness? Já. Já jogou? Ainda não. Tu tem uns puzzles que você tem que resolver, encaixar as peças. Fazer a figura pra você poder... Isso eu acho maneiríssimo. Mas o resto, cara... Mas agora, Pedro, você tem a versão 2.0 que tem no aplicativo. Sim. O teste não pode melhorar? Acredito que sim. Eu até dou uma outra chance pro Mansion of Madness, ele ter o aplicativo. Como eu também dou pro Decent. O Decent também é um que eu não curto. Mas eu não curto mais o Mansion. Porque o Decent, o cara que é o Overlord, também era o cara que era rolador de dados e rolador de miniatura. Sim. Com os aplicativos, o Keeper e o Dungeon Lord acabaram. Pode ter uma nova dinâmica no jogo. No Decent tem o esquema de campanha, que pelo aplicativo você consegue gerenciar e funcionar mais. Então pode merecer uma nova atenção aí no jogo. Mas, cara, eu não curto o Mansion of Madness. Ah, tu não entrou no mundinho. Entra no mundinho. Pra mim, o melhor jogo de cultura é o Elder Signs, aquele do dado. Eu acho ele bom pra cacete. Gosto muito. Não sou fãzão de Eldred Horror, de Arkham Horror. Arca? Arca, um arca pra ser... É o amor de Deus. Arca não dá mais. Não vou nem comentar nada mais. Por causa do doidamente que entrou aí. Exato. Eu não consigo entrar no mundinho do Mansion of Madness. Eu quero dar uma outra chance com o aplicativo? Quero. Mas no momento, cara, pra mim, ele é um dos piores Stand-on-crawler que tem. Então, rapaziada, vamos agora pros que a gente curte. Vai, Lucas, começa contigo. Bom, eu até brinquei com o negócio de ter dados pra cacete, não tenho sorte e tal. Mas o que eu mais gosto é o que eu mais morro de dados. O primeiro? O primeiro. O novo ainda não jogui. Já chegou, mas ainda não jogui. E quem quer saber do novo, ele já fez um vídeo aqui. Já vai. Acho que quando serve pra alguma coisa. O que é esse? Aquele. Tá lá. Então, o mais bom pra mim é divertido. Tu vai explorando a dungeon. Tem os personagens bonitinhos que eu gosto também. Acho maneiro. Desculpa aí. Então, você tem um inimigo, tem um nível no dado. Tá, aí teve aquele problema de não enxergar, não sei o quê. Mas pra mim, releva. Dentro do jogo é um jogo bacana. Você se sente explorando, né? Isso. Você vai subindo. Aquele sistema de subir. Ó, Patrick, Eurico e Daniel mandaram super bem. Muito bom, né? Sim. Aquele de subir a... Tu tem que escolher uma atriz. Tipo... Qual caminho que eu vou seguir? Exatamente. Eu não vou subir aqui, subir aqui e depois eu tô pra fazer um personagem bosta. Aí vai lá, segue teu caminho. Explora a dungeon e mata o mundo. É, ele tem... O masbordidade tem mesmo essa parada, né? Aquele lance de você pegar, abrir o tile surpresa e ter que colocar... Aí se o tile é armatilha ou não, porque ela sabe e tal. É nesse novo, tá vendo? O que me chama a atenção é não ter player elimination, né? Eu curti mais esse novo. Eu curti mais o novo. Eu curti mais o novo. Dos dois que eu joguei. Minha troca com minha irada, mas a gente vai entrar nesse ponto. É, isso aí é o concurso. É, eu acho que rolou o ajuste fino que eles fizeram do primeiro Masmorra pra esse segundo vir um pouco mais redondo. Então, na minha opinião, esse novo é mais maneiro. Eu consegui curtir mais. Eu joguei três partidas do primeiro e joguei uma desse. Eu curti muito essa partida. Não curti tanto quanto curti nas outras. Nas outras parecia que o jogo se arrastava, não ia. Eu achei mais dinâmico esse Masmorra novo. É capaz de eu gostar mais ainda do Masmorra. É isso aí. Pra ver como é que o desenvolvimento é importante no jogo, né? Playtest. Playtest, outras opiniões, escutar, ver como o mercado reagiu. Isso é fundamental. É essencial. Galera, vou lançar uma polêmica aqui na mesa. Pra mim, Dungeon Crawler maneiraço. Foi lançado recentemente. Jogo novo, né? 2015 ali, fico de 2015. Time Stories, Dungeon Crawler. E aí? Tá. É ou não é? Tu considera ele um Dungeon Crawler? Ó, você falou que podia... Não precisava ser tendo um medieval. Sim. Inclusive, o Time tem missões medievais. Tem uma história medieval. A Pathos of the Dragon. Claro. Cada um tem seu personagem. Recolhe itens. Do asilo? Ah, exato. O mapa abre. É, só toma cuidado com o spoiler. Toda a escola. Mas você tem esse esquema de andar. Pode ser que tenha. Recolhe itens. É cooperativo, que eu acho que é uma definição legal. Dizem Dungeon Crawler é o cooperativo. Tem o mapa inimigo, os adversários. Tem que cumprir uma missão. É isso? E conta uma historinha, né? Então tá bom. É inovador, né? Aqui a gente viu restrinte. Não entende nada. Ah. Se tu tá falando que Time Stories é o Dungeon Crawler. Pra mim é. Pra mim é. Aí você discorda se você quiser. Mas dá um joinha de qualquer jeito. Tá bom? Zumbito, qual é o teu preferido? Cara, o meu preferido é o claustrofobia. Entendeu? Pra mim é Menino dos Meus Olhos. É o melhor Dungeon Crawler que eu já joguei até hoje. Ele é o Dungeon Crawler pra duas pessoas. O material dele é muito lindo. Os tiles são maravilhosos. Ele é um jogo assimétrico. E dois players, né? Dois players só. Ele é assimétrico. Um fica sendo o Overlord. O outro joga com todos os personagens. Poderes variáveis. Cara, é um jogo maravilhoso. Rápido. Conforme você vai pegando o jogo, fica mais rápido ainda. Muito bom. Muito bom. Joguei contigo, né? Sim. Gostei muito, assim, de cada um do jogador controlado. Um monte de personagens. São vários personagens. São vários personagens. Os heróis são quatro heróis. E o Overlord, ele vai colocando mais monstros. E tem uma expansão que ele só é um terceiro jogador ainda. Então isso é muito legal pra curva de aprendizado. Assim, você tem que aprender a jogar com cada personagemzinho. É, tu não pega um personagem e maximiza ele. Não. Você tem que acabar equilibrando toda a tua party pra poder desafiar. Exato. Tem que saber usar as habilidades de cada um no seu tempo, né? Isso é muito legal, assim. Show de bola. Joga com um conjunto. Joga porque tem um que tem essa magia, tem um que é mais forte e ele fica mais no tanque. Tem um que é rápido que você pode usar o caso pra fazer scout. O jogo é muito bom. Bem, qual é o meu queridão? Obrigado. Qual é o meu queridão? Qual é o meu queridão? Qual é o meu... Estou atrapalhando alguma coisa? Qual é o meu... Aí depois tem que fazer uma explicação com a porrada da fanbase aí. É foda. Qual é o meu dente de um crawler preferido, cara? Matar zumbi. Já foi. Matar zumbi já foi. Arcadia Quest. Por que que eu curto Arcadia Quest, cara? Porque, como o Lucas falou, zumbi sempre foi meu queridão. Eu acho maneira sapada de ver a porrada de zumbi tu largar o dedo, roubar personagem, equipamento e tal, não sei o que, papá. Só que o Arcadia Quest, ele trouxe isso porque tem uns monstros pra tu matar, equipar, passar de nível, comprar itens novos, mas ele trouxe o PVP maneiro. A pernada. A pernada. O Zumbicide Season 3 tem a pernada. Tem o PVP. Mas a gente jogou umas duas vezes. Lá no grupo. Não rolou. E não virou. Não virou. Não funfou. É, não funfou. O PVP do Season 3 do Zumbicide não me abraçou, cara. Não veio. Mas aí veio o Arcadia Quest e aquela coisa de tu montar a tua party, de fazer o pique das classezinhas, aí tu bota os três ali. Aí tu vai botar um healer, um mago, um cara de ranged, um cara de close combat, vai distribuir os equipamentos. O after match deles entre as campanhas. Death Curse. O Death Curse. O cara pega a maldição, aquilo ocupa um slot, o cara não pode ter equipamento. Eu acho muito foda isso. Acho isso muito maneiro. O esquema de você poder derrubar um amiguinho, dropa um item no chão. Aí tu vai lá e pega pra você. E dropa os itens da quest. Porque em cada missão, você tem as quests que você tem que cumprir pra ser o cara que ganhou aquela rodada. Aí tu ganha título, matador de Goblin, etc. Isso é bem maneiro. O problema é que ele tem que ser jogado em campanha pra ser legal. É, é isso que eu ia falar. Eu joguei já algumas vezes, só que nunca foi em campanha. Quando eu joguei, foi sempre na partida aqui e outra partida ali. Solta. Tu não criou o balde. Você não tinha... Eu nem sabia que tinha essa possibilidade de você fazer essa evolução dos personagens. É, o personagem não passa de nível, mas você compra itens e habilidades... Você evolui, tem uma evolução. Então, e por dentro... Você evolui a arma, né? Sim. Não é arma, é equipamento. Você tem a evolução dos feitiços, tá vendo? Sim. Então, cara, eu gosto muito do Arcadia Quest. Jogo ele menos do que eu gostaria de jogar. Tá vindo o inferno, já chegou lá. A frada foi tributada. Preparado pra tomar uma facada. Nossa senhora, porra de cake mesmo. Esse cidadão também pegou tudo. Então, cara, eu tenho muita vontade de chegar agora e dar uma porrada só. Pegar o Arcadia Quest e jogar a companhia das 5. Pegar o inferno e jogar das 5. Ah, isso aí. Sacou? Porque, cara, pra mim, ele traz muito pra esse mundinho mesmo. De hashtag que chama gente. De hashtag que chama gente. Vamos sair. Ele traz muito pra esse mundinho. Serra? E vamos jogar aquilo. Vamos jogar. Ele traz esse mundinho que tu tem que montar aparelho. Eu acho isso maneiríssimo. E, pô, a inteligência artificial dos monstros que eles ativam quando você faz alguma coisa... Já jogou, Zé? Não, eu nunca cheguei. Isso é um pouquinho confuso ali. É, a regra é confusa, mas quando tu panha... É, pega o jeito e já é. É porque o monstro, ninguém é um monstro. Não tem turno do monstro. O monstro fica ali. Só ativa se você sair. Como eu via falando, que a nossa amiga ali chegou, quando você se move próximo do monstro, você ativa o monstro. Se você faz uma ação de ataque próximo, aí o monstro interage com a galera. Ativa saindo, né? Não é... É, se você passar por onde... Você não pode pegar item de quest de onde está o monstro, que é o monstro te ataca. É como se fosse aquela ideia do ataque de oportunidade. Isso aí, isso aí. Você pode dar um ataque de oportunidade, pode dar um insta-kill, que é muito legal. O monstro nem reage. Mas toda vez que você bate no monstro, ele vai te bater. Isso é uma regra que eu botei na verdade. Eu uso a reaction, né? É a reação do monstro. O monstro reage ao que está acontecendo. Ninguém pilota ele. E tu pode ficar stunk. É uma regra que pouca gente às vezes veja usando. Porque o visto deita lá, tu fica completamente vulnerável. Eu achei essa uma regra maneiro, mas é uma regra um pouco difícil. Aí tu tem que saber o tempo de você dar rest. Que é você recolhe teu cara, dá anteca nas magias. É bem maneiro. Então eu curto muito Arcadia Quest. Bem, rapaziada. Então a gente gravou esse vídeo por quê? A gente está chegando próximo dos mil inscritos. Então eu chamei meus brothers que estão sempre jogando comigo. Para a gente poder, né? Chegando a 1k de inscritos. Para a gente trocar ideia sobre o Dendial Crawler. Tem que ir lá para a moção, hein? Tem que falar com o patrocinador. Patrocinador? Patrocinador. Com o camisinha, né? Com o camisinha, quer dizer... Camisinha, camisinha... Camisinha até vete. A gente mete. Depois ele vê o que é que faz. Não, corta aí, cara. Não bota isso não, né? Sou professor, cara. Aí o que acontece? A gente vai fazer um after match e responde. Você pode fazer uma pergunta aí embaixo sobre qualquer coisa, cara. Sobre os jogos que a gente curte. Como é que a gente faz para se encontrar. Quais dados que a gente faz aqui? O que a gente joga? Qual é o balm que ele usa nessa barba sedosa bonita dele aqui? Para tu comprar igual. Tem o balm que é a after match. É o melhor produto. Minha after match imenso que é. Qualquer pergunta você pode fazer aí embaixo nos comentários no YouTube. No post desse vídeo no Facebook. Ou no post de divulgação do vídeo lá no Ludopedia. A gente vai pegar umas perguntas e vai gravar um programa respondendo. Pode ser sobre qualquer coisa de jogo, das nossas nights que a gente sai aí, que a gente encontra com a rapaziada. Quem é que toca essas guitarras aqui atrás? Quem é o nosso violinista? O que que eu vi nesse episódio? O que que eu vi nesse episódio? Então rapaziada, dá essa moral para a gente. Curte aí embaixo. Compartilha o vídeo. Se inscreve se ainda não se inscreveu. Tranquilo? E manda essa perguntinha aí que a gente troca uma ideia depois, beleza? Quer mandar um abraço para a rapaziada aí? Alguém? Estou tudo bem? Quer mandar algum recado? Não, melhor não. Não tenho. Beijo. Não tem ninguém que você... Não, a gente vai me comprometer depois. Tô bem melhor. Valeu rapaziada, até mais. Abraço. E aí rapaziada que assistem o Aftermet, estamos de volta. Cara, fudei. O que foi isso? Para minha cara. Começou. Galera, é isso. Acabou galera da internet, estamos de volta aqui. Não, é o Fabrício. Acabou. E o resto. Ficou maneiro.